Ah, a vida no velho castelo. Tempos felizes aqueles. As pessoas eram tão mais amistosas. Ah, e como festejávamos. E cortejávamos aquelas belas donzelas. Naturalmente havia o trabalho. Aguçando nossas mentes. Deixando-nos fortes. E acima de tudo, eu lembro que era uma época feliz. Ah, sim. E havia os vizinhos. Aleluia. Tchau. 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 Obrigado.